Se tá vaza, não tá vaza Se tá sticka, não tá sticka Mantega na chica casa Hoje não tem outra fica Se tá vaza, não tá vaza Se tá sticka, não tá sticka Mantega na chica casa Hoje não tem outra fica Se tá vaza, não tá vaza Se tá vaza, não tá vaza Não, não gota fight Não, não bordo só, não gota, baby Only love and light Tipo pantera, lapirul na pô Sim, te prisesi, tô Deixa lá, vó, xa na pô Sou micu, pô Porta ea-mi-ncrevoceu Pegan na mão Se tá vaza, não tá vaza Se tá sticka, não tá sticka Mantega na chica casa Hoje não tem outra fica Se tá vaza, não tá vaza Se tá sticka, não tá sticka Mantega na chica casa Hoje não tem outra fica Dá-me fala, dá-me fala Não dá até e elas vão me chaca Menina, boho que te manda Caminha certa, olha que não sei Não sabe direito, nem não sabe Ela é com o bico, nem não te cai Que tem a receita Senti conexão e pura vibração Que te leva no mar de um mar Os corpos juntam o mistério O mundo tem esperando uma hora No começo de mundo Passamos a gente junto And we gonna be alright We gonna be alright Se tá vaza, não tá vaza Se tá sticka, não tá sticka Mantega na chica casa Hoje não tem outra fica Se tá vaza, não tá vaza Se tá sticka, não tá sticka Ora que não tiga casa Hoje não tem outra fica Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ora que não tiga Não é só t'as pera Boi, boi, alfa Ah, 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 ah Fica de via, bebe Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Ah, ah 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 Ah, ah 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 Obrigado.